Essa é a Daniela. Ela é responsável pelo último teste de qualidade da cervejaria Brahma. E a Brahma está perfeita. Por isso ela está se sentindo rigorosa, poderosa. Uma deusa. Quando você se sente, isso pede Brahma. Beba com moderação. Rosana! Oi! Como é que você se sente tomando uma Brahma? Uma super Deus. Sério? Por quê? Porque a Brahma é a Brahma do Brasil!